É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Agora com vocês, e pra vocês, uma espica do momento E aí, Dideguinha, fala com o Trey, fala Fala com o Trey, fala Fala com o Trey, fala Briguei com a de casa, não quero saber de nada Me separei, porra Voltei pra cachorrada 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 Batendo, 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 batendo Batendo, 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 batendo E ae, DJ Guinho Fala com o Trey, fala Fala com o Trey, fala Fala com o Trey, fala É o TNC Luan Aí você gosta, né? É o TNC Luan Aí você gosta, né? Briguei com a de casa Não quero saber de nada Me separei, porra Voltei pra cachorrada Voltei pra cachorrada Voltei pra cachorrada Voltei pra cachorrada Hoje eu tá afanada Voltei pra cachorrada Voltei pra cachorrada Voltei pra cachorrada Hoje eu tá afanada Tô fumadão Avistando as piranha Esfregando Batendo, batendo Bocetão no chão